Aprendi a te esquecer, agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz, nada valeu, agora vou fazer pra quem se toque a porta que você pegou Eu acho que tô metendo pé, sabe como é Acho que não, né, tá aí a diferença de menina pra mulher E aí DJ Elite, mais uma Demi V. Oh, 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 oh Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela é doido Você tá aí, ela tá aqui, enquanto você não cresce a luga o pivete, mais chama de amor Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela é doido Você tá aí, ela tá aqui Enquanto o pelo cresce, a rumo pivete pra chama de amor Aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, não acho que não Aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, não acho que não Aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, não acho que não Aí a diferença de menina pra mulher E aí, DJ, me pisa mais Mas eu vou te ver Ela tá aqui, você bateu Ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, a rumo pivete pra chama de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, a rumo pivete pra chama de amor Aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, não acho que não Você tá aí, ela tá aqui Você tá aí, ela tá aqui